movimento adquirido, eita, caraca cara, ela matou o javali gigante, bicho, olha Salve galera, beleza, Lord Brian de volta com Ancestors, o nosso segundo episódio, se você perdeu o primeiro episódio vá aqui na descrição do vídeo e tenha acesso ao link da playlist, e também no final do vídeo eu vou deixar a telinha do episódio passado é importante você ver desde o primeiro episódio, porque é uma historinha que está sendo contada aqui é a evolução do nosso clã de privatas ancestrais da raça humana estamos aqui no episódio passado, começamos como um filhotinho, a mãe foi atacada por uma águia gigante morreu, o filhotinho ficou sozinho, e a gente conseguiu chegar de volta, são e salvo neste lugar aqui, que é uma cachoeira escondida, que é a casa do nosso clã e aí eu descobri que a gente pode controlar todo mundo, a gente pode passar de um para o outro então, vamos dar sequência a nossa história, desvendando tudo o que tem aqui em volta vamos lá, vamos dar uma voltinha por aqui ó, estou segurando aqui uma, vamos inspecionar a tecla Q foco, inteligência, levantar vamos... peraí, ainda não estou pegando direito isso aqui o que? foco identificar tá aí, identificou é uma... não diz quem é, só identificou como uma membra da família vamos interagir aqui vamos analisar analisar é a que se chama eu ela é casada com o Noc então, vamos avançar, vamos descobrir mais gente local de descanso quando construído o local de descanso, é a base de todo o assentamento clique C para deitarem o local de descanso quem é esse aqui, grisalho, olha lá, vamos analisar esse aqui esse é o Deck, é o macho ancião vamos... trocar com ele, vamos passar para ele pronto, agora eu sou o Deck eu sou o macho ancião, olha aí teoricamente eu sou o mais experiente, o mais forte vamos dar uma saída aqui vamos vasculhar um pouco esse mundo aqui fora aqui espinho pedra, vamos inspecionar a pedra levantar vai levantar? vai ou não vai, cara? será que tem coisa aqui dentro da pedra? cheirar tem uns olhinhos esquisitos nessa pedra bem estranho tudo, hein? parei de cheirar vamos usar a inteligência vamos dar foco ali identificar o que é aquilo é algo desconhecido vamos lá a gente tem que vasculhar tudo mesmo é uma inteligência que está em evolução a gente tem que trabalhar o cérebro inspecionar tudo vamos levantar ele não levanta, cara ele te manda levantar ele não levanta ele fica nisso aí será que ele não consegue levantar? será que ele tem medo? vamos tentar levantar de novo vamos pressionar levantar a Z já estou achando que ele não vai levantar não, hein? inteligência cheirando ouvindo vamos seguir em frente vamos pegar essa fruta como será que faz para comer? será que come? largar inspecionar foco ainda não estou entendendo direito o jogo aqui será que depois eu consigo voltar? estou achando que aqui é meio perigoso, hein? olha aí esse desfiladelo lá para baixo vamos pelo tronco que eu cheguei aqui que é bem ali, ó ele que me trouxe de volta aqui com o filhotinho vamos avançar agora com o ancião vamos lá vamos subir aqui vamos largar a fruta para ficar com as mãos livres vamos embora vamos vasculhar aí a área com o ancião para cima será que vale a pena ir para cima? não, vamos para cá é muito legal essa locomoção dele pelos galhos é fácil de fazer é complexo e fácil olha aqui vamos pular eu vou arriscar, hein? pulei nossa de novo oh, meu Deus que que é isso? quase que eu fui ele é só um velhinho ele não pode fazer muita coisa não, não, não ai, caramba não doeu, não? caramba intimidar botão da direita do mouse vamos ver a inteligência aqui sentidos que? vamos usar os nossos sentidos esquivando-se de ataques segure o espaço para esquiva mova a para escolher eita é uma cobra eu fui picado eu fui picado cara mamba verde nossa, a mamba verde é venenosa e agora? deitar inteligência chamar nossa, eu fui picado por uma cobra pô, não me deram nem tempo de ler a informação e agora? intimidar conheci a mamba verde eu fui picado por ela deixa eu ver se eu chamar bem, eu intimidei a mamba verde mas eu não sei se isso adiantou muito eu estou aqui totalmente envenenado vamos subir na árvore vamos tentar voltar para nossa casa estou passando mal olha aí tentar voltar para casa não estou enxergando mais nada direito eu fui picado por uma mamba verde cara impossível não envia ela não sei se é um veneno fatal se eu vou morrer olha aí minha vida está baixando olha lá bem, ficou verdinha melhorou está lá o simbolozinho do veneno da picada deixa eu usar a inteligência cadê a minha base cadê a minha casa o que é aquilo ali foco hominídeo morto morreu um hominídeo ali vamos tentar chegar lá mas a situação está ficando bem ruim olha a música cara a música está sinistra será que eu devia dormir? vamos deitar vou dormir vamos ver se passa o efeito do veneno comigo dormindo olha aí 10 da noite 11 da noite meia noite está sonhando olha aí que doideira parece que recuperei do veneno aprendi sobre a cobra acordei o que nossa estou me sentindo bem melhor excelente então vamos tentar ir naquele hominídeo morto cadê vamos ver se ele ainda está por aí está ali foco memorizar hominídeo morto vamos lá vamos tentar chegar lá pelo jeito é na minha base quase mesmo o hominídeo morto nada bom isso quem que morreu cheguei vamos lá usar a inteligência de novo cadê o hominídeo morto é lá em cima foco nele identificar memorizar tecla E pronto está memorizado tinha que ter ficado segurando agora sim o símbolo fica lá e vamos até lá vamos subir vamos ver qual é desse hominídeo morto se é um parente talvez seja ah eu já sei quem é é a mãe é aquela que já começa a história que morreu para a águia deve ser quer ver vamos lá cara que jogabilidade fantástica ela está inclusive no ninho da águia olha aí vamos lá dar uma olhada eita olha aí como eu sou idoso eu não aguento muito olha lá aquele círculo vermelho é o da expectativa de vida o que ele está passando ele está sentindo o que está cansado ele está meio passando mal não sei se foi uma boa olha ali olha isso analisar membro do clã analisar o cadáver de um amigo gera energia neural ah não de novo a mesma águia não 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 como é que eu faço para sair daqui não será que vai morrer também não 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 acredito dois membros do clã mortos pela mesma águia eu não acredito nisso agora eu vou lá inspecionar aquele cadáver a morrer de novo não nunca mais volto lá que isso cara perdemos outro membro do clã que furada hein inspecionar caramba nosso clã tá ficando pequeno vamos inspecionar aqui inteligência analisar é o eu é a fêmea que era casada com o noc que acho que morreu o noc é o que morreu eu acho e agora o que eu faço vamos dar para ela essa coisa vamos limpá-la vamos tentar dar atenção para ela vamos lá vamos ver até quando dá para fazer isso fica repetindo tira a mão do mouse acontece isso quem é esse aqui vamos inspecionar esse esse é um macho adulto solteiro o que mais que a gente tem aqui nosso clã não é tão grande já morreram dois adulto macho casal com eu esse aí é o casal da eu esse é o noc então aquela lá tem macho ainda que é essa daqui e tem os filhotinhos esse cara é importante ele é pai esse aqui é o filhote do noc quer ver olha lá é o eu com o noc tem o bebezinho o gir vamos analisar é a anciã fêmea que está solteira provavelmente ela era casada com um ancião macho que morreu e o filhotinho aqui o que é isso que eu peguei dá pra fazer o que com isso inspecionar vamos cheirar nova ferramenta descoberta vingo beleza vamos largar vamos sair xeretando tudo mesmo pegar inspecionar deve saltar o do fingo de novo então vamos largar o que mais que dá pra pegar descobrir a gente tem um inimigo morando muito perto que é o raio daquela águia que está fazendo um estrago aqui e a gente não tem defesa contra ela impressionante vamos subindo vamos subindo vamos usar a inteligência e eu já estou perto do ninho da águia de novo nem quero chegar lá perto se tem gente morta ali se tem gente morta ali é porque não é bacana vamos dar um foco ali identificar identificar o que que é isso não deu pra saber o que que é identificar o que que é isso também não deu pra saber o que que é também não sabemos o que é também não um monte de coisa misteriosa eu vou pegar uma dessas e vou lá vamos lá vamos memorizar tá memorizado vamos lá agora como que eu chego lá ai meu pé vamos ver se eles conseguem escalar tudo não, esse aqui não estava conseguindo não eu tenho que chegar aonde? cadê? perdi o negócio? vamos lá inteligência vamos memorizar esse aqui então vamos lá embaixo eita caramba meu deus vamos por aqui tá ali embaixo esse aqui tem mais preparo físico é jovem por aqui não, 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 não caramba que isso cara me arrebentei ainda bem que eles são resistentes vamos aqui um pouquinho pelo solo da floresta olha como é bem feito esse cenário pegar peguei inspecionar aqui uma pedra o que que é isso é, não serviu para nada eu daria uma pedrada em alguém com isso aqui mas eu já sou um ser humano evoluído super ultra mega ultra inteligente que eu sou ele não que isso comida e água acho que eu fiquei com fome e sede e agora cara como é que eu como isso bateu a fome e bateu a sede bem vamos lá beber água aqui embaixo já aqui embaixo já tem água vamos ver como se bebe água como que eu bebo água pegar com as mãos ótimos inspecionar vou inspecionar água é eu bebo né fonte de água doce pô, tive que descobrir que bebe água como é que ele chegou a essa idade se ele ainda não tinha descoberto muita água ainda então beber né vamos lá que delícia que gostoso água pronto já não tenho mais sede vamos lá agora a gente tem que comer comer o que é isso que está acontecendo ali as coisas meio esquisitas está acontecendo alguma coisa que eu não estou gostando muito está com uma cara muito boa o que é isso? é perigo? musiquinha esquisita não gostei desse lugar que eu vim parar vamos subir na árvore sobe na árvore vamos usar a inteligência opa barulho de porco olha aí um javali olha aí sabia que tinha um bicho perto ele está tentando me ameaçar foi embora e aí um javali contra uma cobra está rolando uma uma treta das florestas olha a cobra ali que perigo porco selvagem gigante eu descobri ele vamos cheirar o que é isso ali identificar figo vamos lá pegar esse bagulho ele está ali em cima ainda inspecionar por que a tela fica piscando será que é perigo esse javali vamos pegar essa coisa aqui também preciso arrumar comida o que dá para comer o que é isso nova comida descoberta cavalinha então vou comer vamos lá isso é comestível que delícia não parece ser gostoso feito de evolução metabolismo adaptável assimilou nutrientes eu estou com o osso quebrado é isso mesmo parece que eu estou com o osso quebrado mas da onde cara quer dizer era para eu estar morto com as quedas que eu tomei mas não agora 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 não aconteceu nada vamos seguir em frente comida e água já já conseguimos vamos subir aqui ficar no chão é muito perigoso e ali era o lugar que a gente queria ir por que agora o símbolo sumiu inteligência o que que ele está tendo cara esconderijo foco identificar memorizar vamos lá vamos lá então vamos pegar isso aqui inspecionar nova comida cat vamos comer ela dá frio é isso é o efeito que a comida causa não sei se ela dá frio ou protege do frio vou largar essa comida aquela comida cavalinha me deixou qualquer negocinho de osso quebrado sei lá o que que é e essa surgiu aquele símbolo ali do do frio eu não sei se é uma proteção contra o frio e talvez a outra seja uma proteção contra machucar e tem um escudinho atrás talvez não seja o osso quebrado talvez seja proteção contra vamos continuar indo em direção ao ponto de interrogação ali olha o jabalí ali vamos usar a inteligência porco selvagem gigante é bom não se meter com ele eita que barulho é esse bicho barulho de felino e eu não quero ficar aqui no chão pra descobrir tenso bagulho é tenso aqui nesse jogo o tempo todo eu ouvi barulho de felino vamos embora vamos lá todo mundo junto a gente precisa evoluir a espécie o que é aquilo ali cara cara olha o tamanho dessa cobra cara que isso cara é uma construtora gigantesca olha isso vamos dar uma olhada nela ué o que eu não posso olhar pra ela eu sei que aquilo ali é uma cobra amigão sentidos descobri cara olha o tamanho dessa cobra cara píton africana é uma píton gigantesca olha isso e é mais um conhecimento adquirido eita caraca cara ela matou o javali gigante bicho olha nossa fez a pita ficando a matar o porco selvagem gigante nossa bicho poderoso e tá ali o porco selvagem será que eu consigo comer um pedacinho dessa carne eu acho que eu vou morrer se eu chegar ali olha isso cara que sinistro tá morto ali o porco selvagem africano inteligência identificar memorizar cara eu vou fazer uma coisa mas eu acho que eu vou eu acho que eu vou me ferrar não vai ser nada inteligente isso sentidos eu não vou chegar mais perto não eu não vou chegar mais perto não deixa pra lá o porco era cobra eita medo do desconhecido use seus sentidos que a inteligência é para identificar o que está no seu redor então quando acontece esse tipo de coisa que aconteceu no primeiro episódio é o medo o medo faz o mundo ficar desse jeito aqui ele fica totalmente assustador então vamos usar a inteligência vamos descobrir o que é e os sentidos vamos lá cara os odores tem foco que cheiro é esse parece uma coisa interessante vamos continuar subindo é a área desconhecida e ele entrou em pânico e fica assustador mesmo olha até isso aqui fica assustador que isso o que é caraca bicho que coisa horrível eu vou voltar para minha base vamos vamos achar o caminho de casa de volta onde é que está minha casa meu deus cadê minha casa cadê minha casinha será que eu me perdi vamos vamos em direção a luz pulei passou o que foi isso que aconteceu cara que onda errada foi essa melhorou a situação estou bem mais tranquilo agora deixa eu ver se aqui é onde estava a cobra eita está voltando está voltando o medo é aqui é onde era a cobra vamos aqui para baixo e volta a ficar sinistro é a região é a área isso aqui é uma o que é isso esquivar de ataque meu deus ela veio cara ela está vindo atrás vamos subir na árvore olha ela vindo você está de brincadeira ela vai subir nessa árvore não né cara que legal esse jogo cara olha aí ela está dando meia volta tá de brincadeira que ela vai ficar bloqueando meu caminho ali vamos descer eu vou embora cara vamos embora vamos pra cá ai consegui voltei pra área que é conhecida que eu me sinto em casa e é isso aí galera depois de uma emoção forte como essa tenso olha a cobra ali olha ela ali vamos subir aqui na árvore pronto aqui eu estou seguro e é isso aí galerinha jogo fantástico jogo novo no canal se inscrevam ativem o sininho espalhem para os amigos para os colegas que tem vídeo novo vídeo bacana de jogo sensacional no canal do lord brian eu vou encerrando esse segundo episódio por aqui nos vemos no próximo um grande abraço valeu fui tchau tchau tchau